E mais cedo ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, votou no Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. Candidato à reeleição pelo Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro chegou à escola municipal Rosa de Fonseca, na Vila Militar, por volta de 8h50 da manhã. Sob forte esquema de segurança, o presidente permaneceu cinco minutos na sessão eleitoral. Ao conversar com os jornalistas, Bolsonaro destacou as melhoras na economia após o enfrentamento da pandemia de covid-19. Depois de votar, o presidente Jair Bolsonaro retornou à Brasília, onde aguardou o resultado das eleições. Jair Bolsonaro